Agradeço aqui de coração a todos os que são praticantes de religiões de matriz africana. Me ajudaram enormemente, eu tive muitas escutas e muito aprendizado na questão da defesa do bará do mercado como elemento imaterial de respeito a esta religiosidade, em especial o nosso batuque. Não sou praticante, não engano ninguém, eu sou daqueles que reverencio o respeito, o respeito a todas as religiosidades. Por isso, aos pais, mães, todos aqueles da religião de matriz africana, meu muito obrigado por cada vez nos ensinar mais a importância que tem da prática destas religiões. Por isso, mais uma vez, quero dizer que nos próximos quatro anos estarei atento a essas questões e todas aquelas que digam o respeito à dignidade e o respeito às pessoas.